O pacote digital inclui uma série de serviços e produtos, entre eles uma linha de crédito chamada Girocaixa Fácil, que pode chegar a R$ 10 mil, dependendo da análise feita pelo banco. Com prazo de até 24 meses, há uma taxa de juros de 4,01% ao mês. Para facilitar o acesso de seus clientes, a Caixa possibilitará que o credenciamento seja feito por meio de uma ferramenta chamada Azulzinha, que transforma o celular do cliente em uma maquininha de cartões que pode ser usada de qualquer lugar. Dessa forma, não haverá custo de aluguel e uma série de formas de pagamento será aceita, inclusive por aproximação. O pacote inclui um seguro de proteção para os casos de acidentes pessoais, destinado a microempreendedores com idade entre 18 e 80 anos. O seguro cobre morte acidental, internação e invalidez por acidente, incapacidade temporária por acidente ou doença. Além disso, oferece assistências visando ao reparo de equipamentos, consultas por videochamadas, bem como para boas práticas ambientais para o negócio, casa, carro e motos, suporte tecnológico e assistência funeral para a família. A abertura e o acesso a esses produtos e serviços podem ser feitos de forma bastante simples por meio do aplicativo Caixa Tem, sem a necessidade de upload de documentos.